Gente, é o seguinte, eu vou falar qual é o problema da minha mãe, né? A depressão dela. É o seguinte, desde quando eu comecei a fazer meu vlog, foi no intuito de perder a timidez, sabe? Até aí tudo bem. Aí eu coloquei vídeos ridículos, né? Eu vi o vídeo lá, me achei ridículo no vídeo e me acostumei com a minha ridicularidade. Aí pronto, postei. Aí pronto, o pessoal foi me achando sincero, sincero. Aí eu disse, eles perguntaram, ah, eu quero mostrar as pessoas do bairro, eu quero que o Duan mostre as pessoas do bairro dele. Certo, aí eu comecei a mostrar, só que ninguém queria aparecer. Por quê? Esse bairro, o pessoal veio de um interior brabo mesmo, entendeu? Comida muito gordurosa, comida muito agressiva, entendeu? E eles não querem que mostrar isso. Aí eles querem se meter na minha vida, sendo que eles fazem coisas erradas. Tipo, eu procurei ensinar algo de cultura pra eles, italiano, alemão, francês. E nada, só quem realmente queria era o meu público na internet. Ai, gente, vamos marcar uma reunião descontraída. Ai, gente, o povo perturba muito o Duan, Duan tem que só dar gente agora. Gente, e o meu público tem que, eu tenho que receber meu público. Olha só, essa cadeira estava ocupada. Não sei quantas cadeiras estavam ocupadas com o objeto da minha mãe. Aí, olha só, comida legal, eu que arrumei isso aqui. E eu percebi que a minha mãe ainda é muito ligada a mim. Ela não diz, mas ela ainda é muito ligada a mim. Tinha coisa, tinha foto da minha irmã aqui. E eu acho engraçado que ela faz questão de colocar as coisas de farmácia, tudo que eu não gosto aqui, pra ela vir no meu quarto. Não, e eu quero falar, não, o pessoal fala que só eu que tenho problema. Gente, tem gente que eu amo de paixão, assim, que dificilmente assim eu não desconfio que tem problema com polícia, com negócio de alguém que maltratou alguém, que judiou de alguém, que coisou alguma lei da Maria da Penha. Gente, eu gosto de todo mundo do meu bairro, só que o pessoal quer falar mal de mim, entendeu? A minha mãe, ela tá louca porque ela não quer gente aqui em casa. Ela quer chamar a polícia pros meus amigos. Ela é louca, ela é desequilibrada emocionalmente, porque ela disse que não quer ver a minha alegria. Eu tenho que abrir mão da minha alegria pra ela conseguir se levantar. Minha filha, se levante, você vai arrumar essa bagunça, entendeu? Você não tem mais saída, o meu público vai me ajudar, entendeu? A família que você disse que tem amigo na família, e no pessoal lá de fora, vai ajudar você a fazer sua bagunça, a colocar tudo no lugar, porque eu não vou fazer nada, porque você disse que tem amigo. E tem uma coisa que eu tô cansado nesse bairro, é de mulher. Mulher, deixa de dar em cima desse médico que ele não quer saber de você. Mulher, respeita o médico, senão ele não vai conseguir olhar a tua criança. Mulher, deixa de ser inconveniente que o cara não quer, não faz questão de te olhar pelada. Mulher, deixa de ser inconveniente porque o cara não quer que tu espie ele tomando banho. Mulher, gente, eu tô cansado de mulher. Gente, manda essas... Pro inferno, gente, aqui tem que ter homem, tem que ter grupos de solteiro. Olha aqui, ó. Uma belíssima reunião descontraída com um grupo de solteiro, só homem mesmo, porque, meu, nesse bairro falta é homem, entendeu? Falta educação. A gente estuda, faz pesquisa, entendeu? E coloca no YouTube pra ensinar o povo porque é que não tem educação. Porque, olha só, o governo quer que o povo seja burro. Então, o pessoal não vai falar nem beabá em inglês, muito menos beabá em francês. Gente, é isso. Ora, educação. E chega de preconceito. Ora, mas eu tô... Eu tenho amigos héteros. Gente, eu gosto de amigos héteros. Gay pode ser bissexual ou não, mas não pode ser efeminado, porque se for um pouquinho efeminado, ele já tá ligado com mulher. E outra coisa, mulher não sabe falar de homem. Então, se... Pra eu ter uma amizade sincera de uma mulher nesse bairro, eu prefiro que ela fale coisas boas de outra mulher. Coisa que é impossível. Quer dizer, aqui tem muita mulher pra nada. A gente não faz questão de mulher aqui. Muitas fofoques. Meu Deus do céu, onde é que isso não vai parar? Gente, aqui tem... É muito desnecessário mulher. Gente, manda essas ninfomaníacas e garotas de programas enrustidas para outro lugar que seja justo ter garotas de programa. Outro lugar que seja legalizado, aliás. Tchau.